Graças a Minecraft 1.14 galera, agora com uma técnica de trapdoor, manipular trapdoor, você consegue engatinhar no jogo e basicamente você tá jogando ele todo com apenas um bloco de altura E esse mapa galera, vai ser basicamente isso, a gente vai jogar hoje um mapa que ele inteiro rola com apenas um bloco de altura, isso vai ser muito da hora Deixe seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, aqui no canal a gente tem dois vídeos diários pra vocês Vale muito a pena se inscrever e ativar o sininho e falar que é o sininho aqui ó, olha o sininho aí galera Bom, vamos pro vídeo de hoje galera, olha só, jogue no hard ou na dificuldade normal, tá travado no normal né, como se eu pudesse mudar pro hard, mas tudo bem Bem vindo ao um bloco, ah tá, a dande de um bloco de altura, esse mapa foi criado pra mostrar uma ideia de um mapa com bloco de altura, como eu falei Então galera, a gente vai ter aqui ó, que encontrar quartos nessa dande com lareiras, lareiras não né, fogueira, perdão, eles são checkpoints Ok, e tem uma parada aqui galera, mudar o som dos mobs hostis, cadê ó, áudio, mobs hostis para 50, já tá aqui ó, hostis creatures em 50% Então vamos nessa galera, vamos vir aqui ó, tá, o mapa começa aqui, vamos descer, tá, a ideia foi criada pelo Serious Craft, abre aqui E aí galera, com a trapdoor, a gente aperta shift e pronto, a gente tá com apenas um bloco de altura, velho, que da hora Beleza pessoal, a gente tá aqui ó, numa prisão, que da hora, uma prisão mesmo com um bloco de altura Que isso mano, que da hora velho E aí ó, a gente provavelmente tem que, tá, nós temos aqui comida, que na verdade, caraca mano, é carne podre de humano Eu vou comer carne podre de humano, e como vocês podem ver, tem uma textura personalizada né galera E a gente tem aqui um diário, vamos ler o diário pessoal Dia 8, eu estou preso aqui para sempre, eu nem sei o que fazer, não tem ninguém aqui Vamos lá, dia 11, eu não tenho mais comida, e eu tive que comer ratos Hum, que gostoso Mas eu acho que eu encontrei uma saída, eu só preciso de uma picareta Eu finalmente consegui encontrar uma picareta, agora eu consigo quebrar a parede e escapar Dia 16, não tive sorte, eu não sou tão forte, então eu vou morrer Eu acho que eu vou ficar louco, não, 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 relaxa, relaxa A gente vai conseguir fugir daqui, olha que da hora galera, como é que a gente tá, que coisa bizarra Vamos manter em primeira pessoa, que é menos bizarro, vamos lá Essa picareta aqui galera, ela quebra Cracket Stone Bricks Então, aqui ó, ela quebra isso aqui ó, vamos fugir da prisão, beleza Olha que da hora mano, mapa todo customizado aqui ó, quebra aqui de novo Beleza galera, saímos aqui da prisão, que da hora velho, muito legal Quer dizer, a gente não saiu da prisão, a gente saiu da nossa cela né, na verdade Pegar aqui essa espada aqui ó, ah não, isso aqui na verdade é uma faca Uma faca velha, enferrujada Tem monstro aqui galera, tem monstro aqui Eita lasqueira Parece ser Silverfish Ai, lógico que é Silverfish né mano Eita, eita, morre Nossa, essa faca é muito fraca O Silverfish é um dos poucos animais, um dos poucos mobs, na verdade, de monstros Que tem um bloco de altura apenas né pessoal, então teria que ser ele São todos outros mobs, ia bugar aqui Ia morrer sufocado no bloco Beleza, a gente tem duas passagens agora, pra lá e pra cá Vamos vir pra cá primeiro Achamos um baú, com um capacete e um machado Esse machado tem 7 de dano Nossa, é bem melhor que a faca só tem 4 Beleza, vamos pegar aqui o capacete, vestir ele E vamos seguir em frente Botar aqui a picareta Vamos lá galera, que da hora mano, tá muito louco, deixa eu like Vamos lá pessoal, agora a gente tá de machadinho aqui, vamos dar mais dano Que isso mano, que barulho é esse velho Que da hora mano, ele fez uns monstros personalizados com um de altura velho É uns anão, sei lá E você parou de afogado galera? Dá um pouco de medo né? Nu, eles vão muito dano, calma Caraca mano, ranco metade da minha vida, uma porrada Que isso velho Tá galera, situação drástica aqui, vão ser que ter medidas drásticas Vamos comer comida podre de humano Nossa, não recupera nada praticamente Tá Ó, a gente pode... Nossa, é grande essa dande ó Temos coisas aqui, não temos? Temos um sugar box Ó, agora pegamos uma espada de pedra com 5 de dano Ah mano, só isso? Meu machado ainda é melhor Mas ele tá se desgastando né? Vamos lá galera, vamos seguir em frente Tem alguma coisa por aqui, fica de olho Mano, esses barulhos tão me dando agonia hein? Aqui quebra ó Opa, encontramos Beleza, comida O que que é chaga? Eu não sei o que que é uma chaga galera Mas é de comer, então show de bola Mas eu vou focar aqui na carne humana Eu não sou canibal Prometo Mas é porque, né? Vamos acabar com ela primeiro Vamos ver Ih, passagem sem saída aqui Quebra? Não, quebra não Tá Caminho sem saída aqui galera Então o que que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar todo o caminho Ah, tem aqui coisa ó Eu não tinha visto Eita lasqueira, vem cá Ai, droga Beleza, boa, boa, boa Aqui ó, a gente quebra de novo Tá, a gente consegue passar pro lado de cá Boa, boa, boa Ah, a gente vai descer? Não, tem um outro baú com um botão Ah, já sei Pra botar no Sony Bricks e T-Z Lá do outro lado Boa rapaziada Mano, que da hora Muito louco Muito louco mesmo, velho Dandiazinha bem desenvolvida Gostei, gostei Então a gente vem aqui agora ó Tem até lotar de monstro aqui galera Ó, que cheque Beleza Tem monstro aqui? Não, tem mais passagem né Ah tá, aqui é checkpoint ó Aqui é checkpoint que ele falou ó Ah, que da hora No checkpoint eu posso andar normal galera Aí ó Beleza Aí eu venho aqui Beleza Spawn point aqui Aí eu ponho aqui Pronto, já Eita Ah, droga Lá atrás tinha uma outra passagem que eu não vi né galera Que eu não vi o que que tinha Ó, meu machado vai quebrar a qualquer momento Droga, quebrou Mano, esses barulhos eu tô achando meio assustador Tá ligado galera? Tudo bem, vambora Beleza Tamo no meio de um matagal aqui ó É a floresta amazônica com um bloco de altura Hum, parece que tem uma saída aqui É um outro Que que é isso aqui? Hã? Tá Beleza, ó Eu posso subir aqui? Eu tô com medo de botar minha cabeça aqui e bugar Ai, que isso? Nossa, véio Que susto De onde é que vocês vieram lá do céu? Vocês são um pão então? Nossa, isso foi péssimo hein Meu Deus Matei, beleza Vamos comer aqui uma chaga Seja lá o que isso aqui vou Que isso, véio Olha os bichos Olha os bichos Mano, 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 mano E aí? Eles são aqui do lado Eles são aqui do lado, galera Isso aqui é um mini labirinto Ó, tem que Passar do jeito certo Nossa, é gigantesco esse lugar aqui Agora eu tô começando a ficar Conseguimos uma poção de Ah Uma poção de slowness Ah, é cerveja, véio Ah, você fica bêbado Você fica E aí você Desembola tudo Andar devagar Vamos ver aqui também Deve ser cerveja Ah, isso que dá pelo menos resistência Essa cerveja aqui Cerveja Como é que são as coisas, hein, rapaziada? Piadinha boa Tem monstro Aí você não consegue passar pelo trapdoor Quer ver, ó Ó, 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 ó Ih, ih, ih Mortreu Tá Não tem nada aqui pra mim Eu não vou tomar essa cerveja Eu sou menor de idade Vamos lá Segue em frente Tem coisa aqui Tomara que seja baú com coisa boa Ó, um escudo Boa Eita Eu sei nem usar um escudo Boa Ó, ali tem endermite, hein, galera Eles devem ser mais fortes O que que é isso? É tipo uma caldeira? É pra ser tipo uma caldeira isso aqui? Uma fornalha? Eita lasqueira, mano Olha a barulheira, mano Que medo isso aqui O bom é que ele não passa pelo trapdoor, ó E ele tira muita vida, galera Lembrando, hein Boa Ó, aqui tem crack Cracket e crackstrones Boa Comida Comida é sempre importante Vamos quebrar isso aqui Ver o que que vai dar isso aqui É um labirinto mesmo, véi Que eu tô perdidaço Vamos ver Aqui tem sangue Vixe Vixe, rapaziada Tem sangue, ó Mas tem machados Opa, esse machado é muito bom, véi Pega o machado Machado é o que dá mais dano, né, galera Pelo menos até agora Opa, machado de ouro com eficiência 1 Tá, eu vou deixar ele guardado daqui Porque esse machado aqui também tá Dá set de dano Então tá show de bola Eu consigo quebrar isso aqui? Não, né Mas será que eu consigo passar? Vamos descobrir já já, ó Olha, tem moço vindo Não, tem não Só me assustei Só me assustei Beleza Conseguimos aqui um Um livro Vamos ver Distinguir uma andesite De uma shulker box Olhe com cuidado, Stefan Tá, então temos aqui uma shulker box escondida É isso Tá, a gente decidiu uma chave aqui, galera Provavelmente tá nessa shulker box Que se parece com uma andesite Talvez seja isso Ó, tem uma crack at stone ali que eu não vi Temos um outro livro Tá, uma nota para o capitão Tá, essas criaturas Se eles chegarem ao Sagom principal Nós precisamos resistir ou morrer Pelo menos nós vamos Ter sucesso Bloqueando a passagem Para a biblioteca Tá Esse cara tá infestado de monstro mesmo, né Então Ali dentro Nossa, ali dentro da biblioteca Deve estar lotado de monstro Ah, beleza Mais um checkpoint Boa Checkpoint aqui, show Não tem no meu shulker box aqui não Não acredito que não Tá, então vamos seguir em frente Galera, que temos uma longa aventura Ou talvez não Não sei Na menor ideia Vamos ver, galera Ah, aqui, ó Aqui Ali, ó Shulker box ali, ó Já achei Mentira, não achei não Alguma dessas aqui deve ser shulker box, galera Não é possível Deve ter uma shulker box aqui, ó Isso aqui que é o andesite Eu não lembro Qual que é o andesite Ah, não O que que eu fiz, véi? Ah, minha nossa senhora Eu não faço a menor ideia Eu tô procurando aqui Eu tô procurando aqui Mas será que tem alguma coisa? Não sei Candesite é a cinza, galera Ah, a branca é a A branca é a Diorite Diorite Freire 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 Ah, beleza Show de bola Morre Morre Mano, o bicho não morre Que isso, véi? O bicho não morre Tá, galera Olha que da hora Aqui tem Tem dois blocos de altura Mas mesmo assim Eu não posso subir Né? Talvez seja Tem uma barreira Aqui em cima Não sei Tá, tem alguma coisa aqui Galera Essa sala aqui Não ia estar desse jeito A toa Não é possível Olha eu pulando, véi Como é que eu pulo? Olha que coisa bizarra, mano Enfim, galera Vamos seguir em frente Vocês estão vendo Alguma shaker box aí? Se você estiver Me fala Que eu não tô vendo nada, não Tô vendo é nada Vou pegar aqui A turma achada Que já tá indo Belelé Calma Um de cada vez Um de cada vez Ah, os dois entraram, véi Mano Nossa Quantos golpes Eu precisei dar Nesse aí em cunha, véi O machado vai quebrar Eu não vou matar ele Nossa, vou morrer Morrer Ah, beleza Morreu E, finalmente Rapaziada Com certeza Tem uma shaker box aqui, galera Achei, galera Ó Não, na verdade Era o bloco branco mesmo Olha eu falando besteira O tempo todo Mas eu procurei na internet A internet Às vezes Mente pra gente Rapaziada Brincadeira Brincadeira, galera Provavelmente Eu fiz a pesquisa errada E me embolei todo Vamos lá, galera Vamos entrar agora Na biblioteca Ó, tem um bicho ali Ó, o bicho vindo Ó, o bicho vindo Doido Morreu 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 Nossa Ó, o doidinho Vindo igual bala Por que que isso aí Vem mais rápido Que que é isso Morre 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 Que isso, mano Os caras não morrem não, velho Olha Eu tenho Pra vocês verem Como eu tenho um escudo De fase de conta, né, galera Que eu nunca uso escudo, cara Morreu Morreu Boa, boa, boa Vamos seguir em frente Mano, eu vou tirar esse escudo aqui, galera Porque ele é de fase de conta Eu não uso escudo Eu sei que ele é útil Mas eu não uso Ó, temos aqui um botão Para o bloco de ouro Não Nossa, que susto Meu Deus Meu Deus, ele é muito rápido Cadê o escudo? Calma Calma Ih, vai, volta, 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 volta Vamos seguir em frente Será que tem mais algum segredo aqui, galera Que vale a pena a gente dar uma olhada? Mostrar o care box nova Tem uma sombra estranha ali Pode ser Não, tem nada aqui Pensei que poderia ter um care box aqui Mas não Aparentemente Eu não estou vendo mais nada não, galera Esse aqui é um botão para botar No bloco de ouro Ok Vamos seguir em frente Vamos perder tempo não Xablau Beleza A gente está onde agora? Não faço a menor ideia Mas a gente tem um monte de Baú aqui Que pode ter drop Vamos ver Olhar com calma Ó, temos aqui Ah, velho Solta nem ruim, velho Olha Olha, poção Com poison, velho O que eu vou querer me envenenar? Me auto-envenenar? Você acha que eu sou retardado? O que é isso? Toca de pressão Ah, já sei Eu vou soltar uma comida aqui, velho Uma boa comida? Eu vou soltar um bloco aqui, galera Pronto Deixar pressionado Beleza Pode ser um segredo Para a gente dar o fora Dessa prisão macabra? Eita Tem aranha aqui Ah, que beleza Aranha, velho Aranha Boa Aqui nós temos Stony Bricks Eita Tem mais Stony Bricks aqui? Não Já vamos levar o Silverfish aqui Morre Mano, esses bichos têm muita vida, velho Oh, peraí São passagens Será que... Deixa eu ver só um negócio aqui, galera Aqui também tem, ó Aqui atrás, ó Tem vários segredinhos nessa dungeon, cara Mó legal isso, tá ligado? Se você não prestar atenção Você passa despercebido mesmo Beleza O bom é que a gente tá lotado de comida agora, né, galera? Tá de boa Aí, ó Lotado de segredo, bagulho, velho Caraca, mano Agora eu tô perdida Pra onde é que eu vou? Nossa senhora Aproveita aqui e dá o fora Beleza, achamos um checkpoint Checkpoint Vamos ver aqui Será que os bichos estão aqui na porta? Deve estar, né, galera? Estão ali, ó Ó, rapaziada Nossa, onde é que eu tô acertando eles? Eu acerto mal de longe Eu pude ganhar umas armaduras dessas, hein, galera? Ia ser bom demais Ó Chumbando em eles, filho Eu tô indo pra cima mesmo É, aqui é onde é que eu tava Eu dei só a volta Ah, mano Mas podia ter algum segredo, né Pra eu ter quebrado as paredes Ó, eu não sei se eu deveria estar vindo pra cá agora Isso aqui deve ser um teste de resistência Que deve ter algum segredo ali Tá ligado? Deve ter algum tesouro Eu espero do fundo do meu coração Aí, tem Tem coisa, galera Conseguimos um Compasso? Sério mesmo? Nossa, velho Tá Tomara que tenha alguma utilidade isso aqui Eu tô É isso, rapaz Só isso Eita 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 Boa Vai, vai, vai Vão chumbando Eles vão andando pra frente Vão indo pra frente Sempre pra frente Boa Vai levando Vai levando Nossa, eu tô tomando muito dano, velho Eu não tenho armadura Eu provavelmente Devo ter passado por algum baú Que me dava armadura melhor Tá ligado? Nossa Que agoninha Tá, vamos ver aqui, ó Tem algum crack de stone bricks? Não Vamos ver aqui Onde a gente tá, galera? Ó, ali tem Aqui tem um baú Temos poção de regeneração Finalmente poções que prestam, né, amigão? Tá, beleza Vamos seguir em frente aqui, ó Eita, lasqueira Ai Nossa, os bichos aparecem na nossa câmera Sem mais nem menos Boa Beleza, galera Beleza Pra onde é que eu vou agora? Tô perdido Tô perdido de um tanto Tô ruim de armadura Tô ruim de vida Sitação tá difícil, galera Sitação tá difícil Ah, velho Não Não E tem um buraco aqui, cara O que eu vou fazer aqui? Será que eu vou dar a volta Se eu cair aqui? Eu vou morrer Não, não, não Pra cá, não Ai, que droga, velho Labirintão mesmo Essa paradinha vermelha aqui, ó Ela sempre aponta pro norte Vai que a gente conseguiu achar esse compasso pra isso? Não Tô perdido Olha, tô presaço, velho Tem nem pra onde ir, mano Ah, não Ó, esse aqui eu não tinha visto ainda, não Au, au, au Eu mereço Eu mereço apanhar O que que tem aqui? Eita Consegui um Iron Helmet Show E um monte de carne Ó, conseguimos um machado com nove de ataque damage Ah, valeu, valeu Valeu as dores que eu estou tomando na pele Isso aí, rapaziada Bem na hora que o meu capacete quebrou Por que que eu vou morrer? Ai, ai Pera, 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 pera Precisa dar um jeito aqui, ó Toma uma poção de regeneração Pronto Aí, pronto Ai, 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 ai Ai, tá doendo, tá doendo Beleza, galera Bom, o compasso que me trouxe aqui, galera Então valeu a pena de alguma forma Tá, tá bom, tá bom Tá valendo a pena seguir esse ponteiro Porque eu tô descobrindo um monte de ponteiro Que eu falo do ponteiro do compasso O ponteiro que eu tô descobrindo um monte de coisa nova Aí, ó, saí Mano, o bagulho deu certo, velho Foi esse compasso aqui que me ajudou, velho Ampulheta, show de bola Ampulheta não, velho Que ampulheta, mano Ampulheta é relógio, mano O rosa dos ventos Eu esqueci o nome dessa bodega, velho Deixa aí nos comentários Eu sei que vocês sabem Eu também sei Eu não sou burro Mas eu esqueci Bússola, isso Lembrei, é bússola Enfim, vamos seguir em frente Galera, nem sei porque eu fiquei estressado com isso Beleza Ih, viemos parar no inferno Show de bola Nossa, felizassa, hein Ó, nós temos aqui uma espécie de labirinto Não labirinto, né Mas a gente não quer passar pelos Ai, magma block Magma cube, na verdade Não, é magma block mesmo Falei certo Eu tomei em bola Acho que eu tomei demente hoje, galera Ai, ai, ai Fala minhas bestias Beleza Qual que é a história desse mapa? Eu não sei Eu tava na prisão Tinha uns monstros muito loucos Vim parar no inferno É tipo Doom Nós estamos jogando Doom aqui, ó Matar todos eles Não tem problema nenhum Passar a vara Com o meu machado Ó, agora a gente tá numa área de tijolos Saímos Saímos do inferno Para a área dos tijolos Uma área de construção E a gente Beleza Achamos Ó, shulker box Agora você balou comigo Ó, várias poções A gente deve enfrentar algum boss aqui Não é possível Tem boss aqui, galera Pra ter isso aqui tudo Beleza Ó, ó, ó Capacete de diamante É muito legal que a gente só consegue o capacete, galera Porque como a gente tá rastejando É só a nossa cabeça que leva dano É muito engraçado isso Tá, o machado ainda é melhor Nós temos aqui um livro Ó Beleza Cut paper Wizard Note Nossa, nota do mago O que será isso? Esses magos do mal Eles bloquearam a entrada para o portal Eu odeio eles As coisas estão ficando piores agora Eles mandaram algo pra gente muito poderoso E a gente não consegue resistir Mas nós precisamos Essa coisa Ela parece mortal Para as nossas armas fracas Mas eu encontrei Uma espada Que consegue dar um bom dano Mas eu não tenho certeza Se eu poderia lutar contra o bicho Boas notícias Agora o portal pelo menos está funcionando Tá Papel cortado Coloque na lava Não diga a ninguém Stefan Ok Colocado na lava, na verdade Colocado na lava Ok Tem coisa na lava Vamos ficar de olho, galera Vamos ver aqui, ó Nós Aí a mensagem dos magos Nós bloqueamos a passagem Não tente quebrá-la Essa criatura é muito poderosa Você não tem chance Ah é? Não tem, meu parceiro? Não tenho? Eu vou descepar esse bicho Tá Não Não abra Monstro dentro Eu não tô nem aí, fi Eu vou cair pra cima desse cara Vou meter a porrada, tá ligado? Será que eu consigo quebrar aqui, galera? Será que vai? Não vai Eu não consigo quebrar Oxi, e agora? Eita Eu consegui abrir o bicho Ebrado Não Que que é isso? Você tá doido Eu consegui abrir Mas o bicho me matou E agora, hein? Alô? Alô? Cadê o moço? Será que ele vazou? Ah, ele tá ali, ó Ele tá ali, galera Minha nossa senhora Minha nossa senhora Ai, 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 ai Meu Deus Meu Deus Ele tem muita vida Ele tem muita vida Cadê meu escudo? Por que eu não uso meu escudo? Tá, dessa vez eu prometo Que eu vou tentar usar mais meu escudo Galera, vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Eu não quero usar a Linguary Post Que vai recuperar a vida dele também, ué Calma Nossa, não deu tempo, velho Que que é isso, mano? O cara é muito forte Que que é isso, cara, mano? Você tá doido Vai, vai Galera A parada é o seguinte Essa parte aqui Eu tive que abrir ela no criativo Porque o que que acontece, pessoal? Eu acho que antigamente Eu vou explicar pra vocês melhor Deixa eu tentar de morrer Eu tive que abrir essa passagem ali no criativo Porque o que que acontece, galera? Ali antes Antes do mapa sofreu uma atualização Era uma trapdoor Igual essa aqui, ó Igual essa aqui, tá Essa aqui não Essa aqui, ó Tinha uma trapdoor aqui Ali do outro lado E aí O que 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 tava acontecendo? O grande chefão Tava dando o mesmo bug Que aqueles outros zumbis Ele vinha andando aqui Travando a trapdoor E eu E a gente poderia ficar batendo nele Vai acontecer isso agora Quer ver? Olha lá, ó Eu posso ficar batendo nele agora Pronto E aí eu venço Aí o que que acontece? Muita gente reclamou isso pro dono do mapa Cara Tá dando pra levar o boss Facilão por causa dessa trapdoor Aí ele botou Aí ele trocou a trapdoor Que tava desse jeito aqui Pelaquela teia de aranha Com os tijolos que vocês viram Só que eu acho que ele não conferiu Porque quando você tá na teia de aranha Você não consegue bater Você não consegue utilizar o machado Pelo menos não no modo adventure Então eu acho que tava bugado Tá ligado? Infelizmente Mas Então é por isso que eu usei o criativo, galera Porque tava Eu acho que o cara não percebeu isso Quando ele atualizou Ele atualizou com muita pressa Pra Pra poder deixar o mapa justo, né? Na batalha Que Deu esse problema Mas vamos lá, galera A gente tem aqui uma paradinha Muito legal essa sala Ainda assim Ah, eu não consigo Subir Agora eu subi Ah, zeramos, velho O mapa veio completado Obrigado por jogar Espero que você tenha gostado Mano Serious Craft Mano, você levou esse mapa muito a sério Que legal, velho Eu quero inclusive, pessoal Poder voar aqui, ó Game Mod Spectator Vamos ver, galera Como é que ficou o mapa Ele é todo baixinho Olha que bonitinho, galera O mapa todo é baixinho Dois blocos de altura Por causa do teto e tal Muito legal A gente começa aqui, né? Nessa clareira E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Deixe seu like aí Vou deixar o mapa na descrição Tá? Pra vocês poderem se divertir também E tamo junto, galera Eu fico por aqui Deixe seu like Até a próxima Um valoso e fui Tchau, pessoal Tchau, tchau